e atendimento comercial e coordenador para o cinema digital da Universidade de Metodista. Muito bem, então o Adrino Tegido vai começar fazendo umas consultações sobre esse trecho que a gente assistiu agora. Bom dia. Nesse momento em que a gente anda discutindo o workflow digital durante a Semana ABC e também em todos os lugares do planeta, eu acho que isso vem sendo discutido, a gente achou interessante começar com essa imagem para a gente fazer uma reflexão, que é o seguinte, esse projeto 2001 Semana Espaço foi filmado em 1968 pelo Stanley Kubrick. E aí a pergunta que eu quero levantar para a gente poder pensar um pouquinho é o seguinte, o que realmente mudou em termos de qualidade ou o que realmente melhorou na interação entre o espectador que está no cinema, que compra o ingresso para assistir um filme em 44 anos? O que realmente a gente conseguiu e o que realmente a gente perdeu? Porque eu acho que a gente conseguiu muita coisa, o digital não vai trazer muita coisa, mas a gente perdeu muitas coisas relacionadas ao workflow. E eu queria falar um pouquinho, não sobre o workflow técnico, mas eu queria falar um pouquinho sobre o workflow conceitual. O que acontece? Quando a gente fazia um longa-metragem, ou faz um longa-metragem, dependendo de onde você faz, antigamente, ou nesse momento, ou até 15 anos atrás, eu não sei exatamente quando, quando a gente gostava do take, a gente mandava printar o take. Esse take que era printado, que era considerado bom pelo diretor, a gente assistia a essa cópia num cinema, seja no laboratório, ou se você estivesse viajando, um cinema era contratado em um shopping, em algum lugar, para a gente poder ver esse plano que a gente fez. A gente assistia vários takes selecionados. No cinema, eram chamados todas as pessoas importantes que participavam do projeto. O assistente de câmera, o diretor de arte, o produtor, o diretor de fotografia, o maquiador. E o que eu acho interessante é que isso, hoje em dia, não acontece mais. A gente não consegue mais ver dailies. Assistir dailies, ou assistir cópias do nosso material, é um problema. E isso faz parte do workflow, que eu me refiro a um workflow conceitual. Quer dizer, você acaba de fazer um projeto, e o maquiador, ou o cabeleireiro, ou o Asdé mesmo, o diretor de arte, ele mal consegue assistir o material que a gente está filmando. Então, na verdade, eu só estou levantando isso porque é para a gente poder refletir mesmo. O que aconteceu? Por que a gente perdeu critérios tão fundamentais do nosso workflow? Por que a gente aconteceu? Por que quando você chega para um produtor e você fala para ele que seria muito importante, de repente, você ter um projetor HD e poder organizar isso, ele olha para você como se isso fosse um problema, porque você vai gastar mais dinheiro. Por que ele não está preocupado com a qualidade do projeto? Ele está preocupado com a qualidade do projeto, mas por que ele não se envolve nisso? Ou por que outras pessoas se envolvem? Então, eu acho que essas são as coisas que eu gostaria só de pontuar, para a gente começar essa conversa, porque eu acho que a gente tem como obrigação, diretor de fotografia, técnico, supervisores de imagem, todos, resgatar esses critérios que são fundamentais no nosso workflow. Então, independente de codecs, sistemas de captação, etc. e tal, nós perdemos coisas que são muito mais importantes do que tudo isso. Então, é só para a gente poder refletir um pouquinho e dizer que cabe a gente tentar resgatar esses critérios, que a gente precisa voltar a ter deles, que a gente precisa voltar a envolver todos os profissionais em relação à imagem que está acontecendo, que a gente vem captando no nosso dia a dia. e é impressionante esse projeto captado em 1968, onde absolutamente todo o processo, ele não tem absolutamente nada digital, absolutamente nada digital, nem os processos visuais. O cenário que você vê eles correndo é um cenário construído ao contrário, para quem não sei se teve oportunidade de ver o making of. É realmente impressionante. E, na interação, em termos de qualidade de imagem, em termos de qualidade de som, nada realmente melhorou. Então, não é falar mal nem bem, é só para a gente poder pensar esse respeito. E agora a gente pode continuar a nossa conversa. Eu acho que esse debate vai levar a gente um pouco para um assunto que é um assunto de padrão de qualidade, né? Você vê esse filme do Kubrick, que é um cara que era totalmente rigoroso, com um padrão de qualidade em tudo que ele fazia. Então, acho que a gente vai acabar caindo um pouco aqui nessa conversa de o que foi afrouxando, né? E, ao mesmo tempo, acho que a gente também tem que ter uma perspectiva otimista em relação aos pontos bons, e ver o que esse novo universo digital pode trazer para a gente em termos de ferramentas para a gente obter um controle do padrão de qualidade mais sofisticado. Então, a gente vai começar aqui agora com duas apresentações breves, uma do Carlos Weck e outra do José Augusto de Blas, que vão colocar alguns pontos aqui para a gente sobre aspectos e outros assuntos. E depois a gente volta para esse nosso debate comentando as coisas. Eu queria só fazer uma introdução a essa apresentação que o Weck vai fazer, de que, a princípio, às vezes, para algumas pessoas, ela pode parecer até bastante básica, ou bastante simples em alguns aspectos. Mas é muito interessante dizer de que, por exemplo, muitas das pessoas que assumem cargos importantes na nossa profissão não têm a menor ideia disso que ele vai falar. Elas não sabem disso. Principalmente quando se relaciona à publicidade. Então, se você fala, às vezes, para uma pessoa ligada à rádio e TV de uma agência e fala assim, mas nós vamos finalizar o nosso projeto em HD, ele não tem ideia do que isso significa. Ele pode perguntar para você, mas vai ter tarja? Coisas que nem esse tipo. Então, é uma coisa básica, mas que a gente vive o nosso dia a dia. Um desconhecimento generalizado da nossa profissão. E pessoas altamente capacitadas, que deveriam saber do que estão falando, elas não têm a menor noção. É isso, porque é uma apresentação simples até, que eu já tinha pronto. E, de tão simples, eu fiz até para apresentar só na produtora, para que os nossos atendimentos soubessem disso e passassem isso para os RTVs. Porque tem muita confusão entre aspecto e resolução. Já chegaram a pedir, eu quero o meu filme em 16 por 9. O que significa 16 por 9, para quem pediu? Que ele é HD, e não é. HD é a resolução, que é o máximo nosso da TV, é 1920 por 1080. E não simplesmente 16 por 9. Então, é bem básico mesmo, mas é uma coisa muito importante, até porque, como essas imagens chegam nas nossas casas? Quem tem TV quadrada, vai ver um 16 por 9 com tarja, e quem tem uma TV que já é uma TV 16 por 9, corre o risco de ver com tarja em cima e tarja lateral. Enfim, é rápido, tem quatro minutinhos para a gente ver bem simples esse vídeo. Está com som? O 4 por 3 e o... Vou voltar um pouquinho. TV digital. Para entendermos a TV digital, é necessário definirmos alguns conceitos. formatos. Também conhecidos como janela ou aspecto. O 4 por 3 e o 16 por 9. O que é um conceito diferente de resolução. Para este, temos os mais usados. 720 por 486, o SD. 1.280 por 720, o 720p. 1.920 por 1080, que é o HD Full. E o 2048 por 1.556, que é o 2K mais usado em cinema. Existem outras resoluções e tamanhos alternativos que podem ser usados para diferentes mídias, como elevador, placas ou eletromídia, enfim. Na TV. A TV convencional reproduz uma resolução padrão de 720 por 486, que chamamos de SD. Nesta, podemos ver em formato 4 por 3, tela cheia, ou 16 por 9, com tarja. No caso da TV HD, temos a resolução de 1920 por 1080. Assim, podemos visualizar nossos filmes das seguintes maneiras. Sendo a saída do filme em SD, 720 por 486, vamos observar tarjas laterais, no caso do 4 por 3, que chamamos de Pillar Box. Ou 16 por 9, veremos tarjas laterais Pillar Box e tarjas em cima e embaixo, que chamamos de Letter Box. Lembrando que esta exibição é uma ampliação do tamanho 720 por 486 para 1920 por 1080. A imagem HD representa seis vezes o tamanho do SD. Alguns televisores podem ter a opção Zoom, o que gera uma ampliação maior da resolução para preencher a tela por completo. Outra opção é o Stretch, que estica a janela 4 por 3, distorcendo a imagem para ocupar o espaço total da tela e deixa as atrizes gordinhas. Esse filme está aí no final, que é para a gente ver que esse comercial foi produzido para a TV, convencional e finalizado em HD. Para a gente ver a qualidade da imagem. Porque a maioria das vezes, quando a gente assiste a imagem, a gente vê em casa exatamente o que a gente viu ali, ou seja, tarja em cima e tarja lateral. E isso está acontecendo a ampliação e jogando a qualidade para baixo. Riqueza de detalhes que tem o HD, a gente já deveria estar passando todos os nossos comerciais em HD na nossa TV. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, depois a gente levanta a mão. Quem tem 16 por 9 em casa já? Quem tem a TV HD? Que recebem mais HD? A maioria. Riqueza de detalhes que tem o HD. O HD é 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 o HD. Vou interromper aqui, que era só um exemplo que a gente tinha, e eu queria complementar o seguinte. Então, a gente nivela os filmes na hora de produzir, na hora de captar a imagem, a fotografia, nivela sempre pelo máximo de qualidade. É precisada essa qualidade na hora de captar, e, às vezes, na hora de exibir, vocês veem que essa coisa é muito simples, que a gente passou de formatos da TV, e, na maioria das vezes, acho que até 80% ou 90% das imagens que passam nas nossas casas na TV, elas passam em SD, que fica naquele primeiro jeito que a gente viu, ou seja, uma imagem ampliada, e ela nem é ampliada até o fim, ela fica com as tarzas. E alguns comerciais estão sendo exibidos em HD, mas muito poucos. E eu tenho até um comentário a fazer, que é o seguinte, a gente fez na O2 um comercial de Corolla, que é um carro de, sei lá, 70 mil reais, e eu acredito que a pessoa que compra, ou que vai comprar um Corolla, já tem esse formato de TV em casa. A gente já tem um tempo da TV digital. E a gente produziu as imagens na melhor qualidade, mas ela foi para o ar em SD. Então, quem ia comprar não viu os filtros do carro, os detalhes, a beleza daquele carro, porque passou, enfim, em SD. É uma coisa que a gente vai tentar agora, para ver se a gente consegue com que a exibição mantenha essa qualidade nivelada sempre pelo máximo. Sim, é isso. É um assunto que a gente vai abordar daqui a pouquinho também, que é essa questão toda de, hoje em dia, ter que fazer as coisas para muitas mídias diferentes, inclusive filmes e tal, que a gente tem que tentar prever os tipos de mídias em que esse trabalho vai ser exibido. Mas, antes disso, vamos com a apresentação do Zé, e a gente volta para o debate já. Bom, a gente vai falar um pouco de tecnologia. As tecnologias foram feitas para dar baile na gente sempre. Eu digo que elas foram feitas para a gente depender delas, e não para facilitar a nossa vida. Bom, o Carlão está a carregar aqui um PowerPoint, que eu fiz bem rapidinho com algumas telas, aquela mania de professor. Qual que é? A pasta BC. Essa aí, essa aqui. Só comentando algumas coisas que já foram colocadas, o Carlos está comentando a respeito de televisão, e eu fiz recentemente, isso é um assunto que me deixa muito invocado, e eu fiz pesquisas com várias salas de aula, e a gente tem posse de TV 16x9, perto de 90 e tantos por cento das pessoas, porém, 1% dessas pessoas realmente recebem imagem em alta definição. Todo mundo trabalha com esticadinho, e pouquíssimas pessoas sabem que o sinal de alta definição está correndo em cima da cabeça deles de graça. Pouquíssimas pessoas sintonizam localmente, em suas casas e apartamentos, o sinal de alta definição. Eu fiz parte de uma comissão da APRO para tentar discutir isso, e eu estava numa reunião que tinha 20 pessoas, de vários órgãos e várias entidades. Só duas pessoas naquela reunião sabiam e recebiam alta definição em suas casas. Só dirigentes de entidade. É, dá esse... É esse aqui, ok? Aí. Para ampliar aqui. Isso. Não tem sombra. Não, não tem sombra. Já saiu do... Não foi para o primeiro plano. Espera aí. Tem que chegar para o primeiro plano, esse aqui. Será que eu vou clicar em cima? Aquela teclinha... Não está saindo nada lá na tela. É. Você coloca a imagem do computador para a gente, aqui? Será que deu? Vou ver aqui. Bom, enquanto vai tentando colocar no ar aqui, eu vou lendo o que apresentei. Eu fiquei muito em cima dos primeiros títulos que estão colocados lá, que é a chamada revelação digital. Oh, apareceu. Agora full. Se não der full, fica desse tamanho mesmo. Eu acho que é o full. É, então fica lá naquele tamanho mesmo. Tira do... Você vê que bacana. Bom, então o que a gente tem aí, nessa chamada revelação digital? Quando a gente começou a usar o termo revelação, todo mundo estranhava, porque revelação era uma coisa de negativo. Então, por que será que tem que usar a revelação para o digital? Quando a gente saiu do universo do linear, tudo aquilo que o Carlos falou até agora, a gente estava no universo do linear, né? A televisão, as exibições SD e HD, são no campo de um sinal linear, 1920 ou 720x486, um arquivo que toda a mídia normal tem reprodutibilidade para ele. Só que agora a gente passou para o campo do logaritmo, né? Porque a gente tem imagens que são gravadas em arquivo RAW, são aqueles arquivos onde tudo é solto, quando você olha para uma imagem daquela, ela é uma imagem feia, ela é uma imagem sem contraste, ela é uma imagem sem cor, ela é uma imagem que tenta trazer para você aquilo que o negativo de cinema original tinha, que é o quê? O máximo de informação que um sistema consegue captar. E tenta deixar isso encapsulado dentro de um codec e dentro de um determinado arquivo. A gente tem que separar aí, inclusive, o que é o codec e o que é o encapsulador. Quando a gente fala de um codec, DVC-PRO, XD-CAM, isso é um codec de compressão. Quando a gente fala de um encapsulador, a gente está falando de um sistema de arquivos como DPX, Cineon, TIFF, que, na verdade, vão guardar depois de aberto esse codec para que você possa fazer a pós-produção. No campo do set de filmagem, a gente tem que fazer o quê? É como se eu estivesse vendo lá no meu monitor o negativo original. Ninguém gosta de ver o negativo original, né? Mesmo que eu positive o negativo original, como era o Master no passado, não é uma coisa bonita de se ver, o diretor não gosta de ver aquilo, ninguém gosta de ver aquela imagem que não tem o produto final que está sendo concebido pelo fotógrafo. Para isso, a gente tem que customizar o chamado LUTs, Look Up Table, que é uma correção que vai levar para o universo do linear ou para o universo do seu monitor, que pode ser customizável para converter aquele arquivo, para que ele seja visualizável por você, é bacana, eu preciso criar esses LUTs. Eu aqui não estou defendendo nenhuma empresa, como eu fiz uma apresentação muito rápida, eu fui pegando os dados que eu fui achando mais rapidamente pela frente. E, depois de um tempo que eu tinha pesquisado as coisas da ARRI, eu encontrei um sistema completo desenhado pela ARRI, com uma série de plugins, com uma série de soluções para o SET, para a pós-produção, para todo o workflow de pós-produção, para quase todos os principais softwares de edição e finalização. Tudo a ARRI pensou e tudo a ARRI está disponibilizando. Achei isso de alto interesse e de uma preocupação com essa empresa em relação ao mercado, em relação a tentar resolver todas as linhas do workflow. Porque, até então, se fabricava uma câmera, eu entregava a câmera, você fazia o SET e, dali para frente, o problema não era do fabricante de câmera. Agora, com a eletrônica, esse problema é do fabricante de câmera. Esse segundo item que está aí são os metadados. Embora as câmeras, de maneira geral, uma RED, uma EPIC, uma Alexa, gerem os metadados, eu trabalho em uma casa de pós-produção. Rarissimamente, a gente recebe os metadados. O que são os metadados? Aquilo que ele, no SET, emulou como um look de visualização para ele. Ou que ele pode vir a pretender que aquilo seja usado na correção de cor do filme dele. Ou que é aquilo que está sendo monitorado para que no SET não haja um estranhamento em relação àquilo que ele está produzindo com a imagem. Que, aliás, é o mesmo efeito de quando os videoassistes vieram para o cinema. Primeiro, era aquela magia. Estava dentro da câmera, o fotógrafo sabia que estava imprimindo. Quando veio o videoassiste, era aquela velha pergunta, mas está saindo desse jeito? É isso que vale? É essa imagem que eu vou ter? Os primeiros videoassistes foram terríveis. Foram, inclusive, branco e preto. Escolha dos aspectos de formas de captação no mercado multimídia e transmídia. Cada vez mais os produtos terão que ser filmados, gravados para várias mídias e vários formatos de exibição. Esses formatos básicos que o Carlos apresentou são os clássicos. Agora, a gente está infestado de formatos. Porque, se vocês forem fazer a medida de aspecto pelos sensores de todas as câmeras no mercado, você não tem uniformidade de proposta. Então, você tem câmeras que o sensor é 133, sensor 1 para 1, sensor 137, sensor 1.5, sensor 177, sensor 178 e sensor 189. Porque, não sei se todo mundo sabe disso, mas os americanos, a partir do DC, inventaram um novo formato, um novo aspecto de cinema que vai ser o 189. Ou seja, não é no 185, não é no 66, não é no 78, é no 189, porque foi a relação melhor de aspecto que eles conseguiram para manter as 1080 linhas de resolução. Portanto, o 2K do DCI, do cinema, não é 1230, 117 ou 1536, que dá 133, nunca seria exibido dessa maneira, é 189. E o formato 239 para o aspecto 235. Então, cada sensor, eu tenho que cropar. E eu tenho que fazer produtos para o celular, produtos para o iPad, eu tenho que fazer produtos para a televisão, ainda em 4x3, ainda com certeza em 16x9. tenho uma cesta de produtos. Então, cada vez mais, e isso era uma grande resistência do mercado brasileiro de se enquadrar para diversos formatos, uma vez eu quase fui linchado no festival de cinema, porque eu falei que tinha que enquadrar para três formatos. Se vocês prestarem um pouquinho de atenção, eu faço isso quase toda semana, a TV Globo passa de segunda-feira, depois lá, altas horas da noite, ela passa um longa brasileiro por semana, toda segunda-feira. E eu assisto religiosamente no mínimo um terço desses filmes, quando não inteiros. e sempre mudo para o canal SD para ver o que está acontecendo. Os nossos filmes ficam invariavelmente, pessimamente enquadrados para a televisão normal que 99% dos brasileiros recebe em 4x3, que esticado fica pior ainda. Portanto, nós não temos preocupações com os nossos chamados deliveries, e isso tem que nascer no set. Formato de arquivo e codeca, eu já falei, backups, exports e masterização. Quando se toma uma decisão a respeito de uma câmera, eu já vi muitas produções que não fazem o cálculo de quanto ela vai ter que gastar de disco, de espaço, de tempo, de backup, de profissional para fazer isso, de credibilidade nos exportes dessas mídias, de checagem, das validades dessas mídias, se elas não estão corrompidas, e também se os metadados estão sendo exportados. aqui a linha de produtos que eu encontrei da Alexa. Ela tem um frame line composer, que você é um softwarezinho, um plugin que você leva para a tua casa e desenha o teu frame leader de acordo com os teus formatos, um sobreposto ao outro, você vai lá e depois grava ele como referência e serve para todas as mídias. Um câmera simulator que você treina toda a operação da Alexa na sua casa, não precisa ter a câmera na sua mão, com todos os menus apertando todos os botões certinhos. Lute generator, ela gera, tem um gerador de lutes, que cria tanto uma escala numérica de lutes, quanto um export, eu não vi a linguagem, mas deve ser o velho ASCII, que eu carrego no monitor, vou mostrar aqui um dos exemplos de monitor de set, ele carrega o meu lute no set, e esse lute vai para a minha edição de offline, e esse lute vai para a minha pós-produção, que eu gerei no set, na minha decisão. O converter, para converter os seus arquivos, para extrair o metadados, também, e até um pocket guide para você ter no iPhone, pensou na solução completa de informação, acho isso extremamente rico. Isso tinha começado com a Red, com os softwares que ela desenhou, embora ela desenhou vários softwares que tem essas funcionalidades, eles são lentos, e aí o que aconteceu? O mercado dos equipamentos mais pesados, tanto de final cut, até os mais pesados de composição e correção de cor, eles começaram a incorporar as ferramentas de revelação digital. Hoje, todos os softwares têm ferramentas de revelação digital. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como você vai desenhar um lute, tem ferramentas muito próximas de correção de cor, depois vai exportar isso. A gente passou nisso no anterior. Bacana, pode andar mais um, por favor. Esse monitor da CineTal, o CineImage, CineImage, não sei como é a pronúncia desse bonitinho aqui, ele tem todas essas possibilidades que eu falei. Você vai carregar todos os instrumentos de monitoração e vai carregar o lute que você criou. Portanto, ele vai emular a mesma monitoração que você pode vir a ter na correção de cor. Isso é extremamente importante, principalmente que agora está se falando de correção de cor no 7. Que é uma coisa que tem que ser vista, na minha opinião, com muito cuidado. Bastante cuidado. Porque se você perder que aquilo é um metadados e aquilo encapsular a sua imagem em algum momento e ela virar dali para frente o que você vai ter, ela pode estar te impedindo de buscar áreas da imagem que você fotografou e que você cropou ao encapsular isso dentro de uma marcação linear ou dentro de um espaço de cor 7.09 ou um espaço de cor menor do que o espaço de cor do que você captou. Mais um, por favor. Aqui uma coisa que pouca gente sabe. Um mínimo e baratinho e quase abandonado final cut, ele se integra numa rede da Quantel, por exemplo. Então, eu posso montar um projeto. Quantas dificuldades a gente tem de export de projetos de longa metragem? A gente tem mil cabeçadas nisso. E você pode fazer até um conforme. Estou falando contra uma finalizadora. Você pode fazer um conforme localmente e eu muitas vezes aconselho projetos mais baratos para eu fazer uma parte importante para ele bem feita. Eu até indico, muitas vezes ensino para ele fazer uma parte do serviço em casa. Entendeu? Porque aí eu vou fazer o que eu posso fazer de bom para ele e ele faz aquilo que custaria muito mais caro para ele que inviabilizaria o projeto. Então, existem hoje ferramentas que possibilitam fazer praticamente tudo isso. Você integra esse sistema e ele lê as mídias, inclusive, um do outro. Então, um projeto que está dentro do final, ele pode ser lido em todo um sistema da Quantel. Eu estou falando de sistema da Quantel aqui porque a casa que eu trabalho ela tem um grande sistema da Quantel, ele é um excelente sistema de correção de cor e de conformação, muito sólido, custa muito caro, por isso ele é sólido. A gente tem que aprender também que nem tudo que é barato é 100% bom. Na indústria, eu costumo dizer que ninguém dá tiro no pé, não tem milagre, ninguém vai cobrar um baratinho que é excepcional enquanto tem alguém cobrando um caro. porque qual é o idiota que vai pagar por aquele caro? Eu acho que aí isso leva para uma questão interessante, que é uma... Fora essa pulverização dos formatos, dos codecs e tal, a gente está sentindo uma certa consumerização do meio profissional. Quer dizer, o que antes era só feito por equipamentos de preço proibitivo, próprio um sistema de telecine completo custava tipo 2 milhões e meio de dólares, uma coisa assim, e você era forçado a filmar o seu projeto e você era obrigado a ver no monitor profissional, porque onde tinha um telecine de 2 milhões de dólares, tinha um monitor também com uma qualidade incrível. E hoje em dia, a gente vê que com o barateamento de alguns softwares e tal, e de alguns monitores e tal, começou-se a ser feito muitas coisas em equipamentos que às vezes parecem adequados, mas não são. É aí que a gente entra num assunto sério do padrão de qualidade, que é o quase. Você pega, pô, eu leio lá na feira, tinha um monitor de 3 mil dólares, a imagem era quase igual dos 60 mil, era quase igual, mas não era igual. Então, esse é um assunto muito sério, que é uma perspectiva do padrão de qualidade, que agora as coisas têm que começar a se assentar e a gente começar a ver como que a gente vai agir. E esse é um esforço conjunto das pessoas que trabalham diretamente com a imagem, nós, fotógrafos, supervisores de pós-produção, editores e tal, e também é assunto de produtores e de diretores e de produtores executivos. Então, a gente, acho que a gente tem que caminhar para um esforço de sair do quase e avaliar quais ferramentas que são muito baratas, que se realmente o Final Cut é uma ferramenta super barata quando ele foi lançado perto do Avid e tal, tem muitas pessoas que preferem o Avid e tal, não sei o quê. O Final Cut, você consegue fazer as coisas, então, é uma ferramenta que tem as suas limitações e tal, mas chega no certo sentido. Com a monitoração não é a mesma coisa. Você não chega, você chega no quase. Então, acho que esse é um assunto importante que eu vejo muito correções de cor feitas em equipamentos inadequados, dentro das produtoras em função da agilidade. Quando a gente olha o 2001, a gente vê um negócio com o efeito num padrão elevadíssimo em 40 e tantos anos atrás, e a gente tem que ver como que a gente impõe esse padrão e que também tem muitos fatores que desestabilizam essa busca por esse padrão de qualidade. O Transmídia aconteceu comigo, fazer um telefilme, treino um telefilme, para fazer um telefilme pode ser a câmera tal, precisamos rodar a 30 quadros, rodou a 30 quadros e agora o filme está sendo finalizado para passar no cinema. Então, são situações que conspiram contra a nossa boa escolha de equipamentos e as decisões que a gente toma. mas eu tive um dos projetos que eu estava fazendo um telefilme para a TV Cultura e eu fiquei 45 minutos com a engenharia da TV Cultura só para mostrar para eles que dava para rodar a 23,98 com um progressivo dentro do 59,94. 45 minutos, falei, você faz um teste assim acessado, dá um play lá, você vai editar em qualquer lugar, qualquer equipamento que você tiver aí não vai dar nenhum problema, porque o 23 vai estar encapsulado dentro do 30. E você vai ter uma cadência que depois, se você precisar ir para cinema, quase todo mundo que faz um telefilme para a TV Cultura ou já sabe ou sonha ou vai tentar fazer ele para cinema e a engenharia queria 30 quadros, mas esse acabou sendo feito. Eu vou acabar rapidamente aqui porque eu acho que tem um ponto mais importante que eu queria chegar, só para vocês terem uma ideia de uma tela, essa é uma tela com a tela de revelação do sistema da RED e da EPIC, esses são os, digamos assim, os elementos, os fatores que você tem a mudar, temperatura de cor, saturação, tint, principalmente o ISO que você usou, existem nas casas de pós-produção um certo default de revelação, eu acho que nem sempre ele resolve o problema para todas as cenas, eu acho que você poderia fazer uma análise e aí eu quero propor um método aqui para você poder mandar não só para os seus dailies ou eventualmente para a correção do set e depois para todo o workflow de pós-produção, anda mais um por favor, uma forma de se trabalhar, que é muito simples. Bom, aqui eu não vou repetir o workflow aí, dos arquivos, vamos passar mais um por favor. Correção de cor on set é uma coisa que vem ficando, digamos assim, importante e vem aparecendo aí nos últimos anos no mundo e eu encontrei aqui uma correção de cor do nosso velho Yuri Newman do Gamma & Density que nunca parou de trabalhar, ele chegou a vir no Brasil há uns anos atrás com as suas famosas cartelinhas, montando sempre uma sistemática ainda para o cinema óptico e agora ele desenvolveu uma correção de cor on set em cima do seu 3CP para o iPad. Como o iPad tem uma tela de 2K, o iPad 3, ele desenvolveu um sistema de calibração e de correção de cor com LUT e exportação de LUT a partir de um iPad e que você vai exportar para qualquer um dos softwares mais comuns no mercado, você vai escolher e vai lançar o LUT para ele, seja para um Final, seja para o Avid, seja para um Quantel, seja para um Lustre, seja para um Squatch, ele já vai exportar tudo isso valendo. E aqui, mais uma telinha, então, é o 3CP, esse Image Control Pro e o Lite que é para o iPad, ou você tem um LEP do famoso Gamma & Density, que tinha ficado meio esquecido do nosso mercado e a última telinha que eu acho que é mais didática. Essa cartela é muito similar até a que ele tinha na época. Qual a proposta que ele faz? Primeiro, ele usa aqui embaixo uma coisa que eu sempre gostei de fazer as analogias entre ótico e digital, que é trazer a teoria de zonas do Ansel Adams para a teoria de escala IRI. Ou seja, trazer para uma zona que eu chamo de videográfica, você trazer essas escalas e esses segmentos e esses fatiamentos da imagem. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o fatiamento que é feito num histograma é só de 5 estágios. Ele divide tanto 8 bits quanto 10 bits somente em 5 estágios. E aqui você tem uma divisão em 10 zonas. Portanto, isso é muito mais rico a análise que você pode fazer aqui do que com qualquer histograma. No histograma, você bate o olho, mas aqui vai ser melhor. Então, qual é a minha proposta? Que se trabalhasse com essas cartelas no set, eventualmente até uma simples cartela de cinza da Kodak que tem o cinza, o preto e o branco, você determinasse valores IRI para ela. Tem diferença nos valores IRIs, se você está na sua exposição no linear, ele é um valor e uma das coisas que é 45 IRI, se você for fazer uma exposição de uma câmera linear no 18% ela é 45. Porém, para os digitais log às câmeras, quando você vai ler naquela câmera que ela tem 14, 15 stops de latitude, aí você vai fazer um teste simples e você não encontra toda essa latitude. Por quê? Porque, na verdade, você está sempre tendo que subspor um stop e o teu ponto de exposição baixa para 33, 35 e aí você consegue porque as zonas de baixa têm melhor leitura do que as zonas de alta. Sempre, em todas elas. E aí você consegue, aqui ele vai, nesse exemplo que está na internet, ele vai mostrar, a IRI tem um material muito bacana, mostrando todos os testes de latitude e muda para cada sensibilidade que você usa. Muda o quanto está abaixo e o quanto está acima. Ela tem uma escala mostrando isso, para saber quais são os seus reais limites que você, com uma escala, a maioria das câmeras tem o leitor que eu chamo de exposímetro digital que ele mede em escala IRI. Isso que ele lançou primeiro foi a Panasonic lá na sua HVX 200. É fantástico, extremamente preciso. Faça os teus testes com as tuas cartelas, uma correlação com o teu spot meter. Você carrega isso num final cut e você vai chegar às medidas de escala IRI perfeitas e bate 100%. E por que eu falo do final? Porque ele tem um instrumento, um waveform, que ele é com cursor. Então, você leva o cursor até uma medida de cinza e ele te dá um número absoluto. Não é uma coisa inferida, é um número absoluto. Então, você consegue com isso mandar e todos os seus deles podiam ser corrigidos e exportados para pós e a revelação ser feita a partir dessa referência e não subjetivamente. Porque, no fundo, é feito subjetivamente as revelações. Elas são feitas com o defuso, com a ideia de quem está fazendo. Dessa maneira, seria feito com um dado técnico, um dado de precisão. É a proposta que eu faço para regularizar um pouco esse tráfego das imagens e a entrega delas. E isso aqui pode servir uma discussão que teve na BC há um tempo atrás dessas nossas precárias projeções digitais de Ralph HD e tudo isso que a gente já falou. E também, uma coisa que não está sendo feita, existem pelo menos três padrões de DCI sendo colocados no país. Alguém está verificando isso? Tem um modelo de checagem? Eu assisto, por exemplo, projeções nos sistemas da UCI, que são da Adobe, e eles são excepcionalmente melhores do que os outros que eu já vi. incluindo alguns sistemas chamados de IMAX. As cores são diferentes de uma projeção DCI para outra. O DCI no Brasil é quase aí, porque a gente não tem nenhum órgão que regule isso. Então, a projeção digital que vai ser o nosso meio de exibição daqui para frente, como a televisão e todos os meios de set, precisa de regras mínimas para ter funcionalidade. Isso aí joga a gente para um outro assunto que é muito interessante, especificamente, nesse nosso segundo debate a respeito do workflow. Estamos ouvindo? Estou sem microfone. Aí, agora. Que é, quais são os fatores que influenciam a decisão de qual o workflow para cada projeto? É uma coisa que, talvez, o nosso papo parece meio saudosista, mas, antes, na época da película, era uma discussão entre diretor, produtor e fotógrafo para discutir os formatos de captação e os workflows depois. E, agora, a gente tem muitos outros jogadores nesse jogo. Então, a gente tem, por exemplo, grandes empresas propondo o Codex. Então, a gente tem que pensar nisso. Você vai usar o ProRes da Apple, se você vai usar o... Se você vai usar o formato do Avid ou o Cineform. Tem vários Codex que os fabricantes passaram a ser novos players e que outros fabricantes que começam a dar suporte a esse tipo de... um determinado tipo de Codex que é uma compressão também determinam a nossa vida. Então, a gente está um pouco à mercê do que das relações comerciais entre fabricantes e... Então, agora, por exemplo, a gente tem formatos super populares, como o ProRes e tal e outros. E, agora, vai vir essa câmera do Blackmagic que o formato Cinema DNG, que é um formato que é pouco utilizado, possivelmente, vai sofrer uma explosão de acontecimento. Então, isso dificulta muito. A gente tem que pesquisar muito. É uma pulverização que tem um impacto. eu queria só complementar isso até porque quando existem essas escolhas, eu sou frequentemente perguntado, por estar na POS, por diretores ou produtores, que câmera a gente vai usar para esse projeto quando chega, quando entra ou quando é aprovado um orçamento. E eu acho que tem que... Eu sempre tenho a mesma resposta. Quem é o fotógrafo? Vem com uma pergunta. Porque eu acho que essa decisão não é da pós-produção e é quase de um produtor junto com o diretor e junto com o fotógrafo. Então, a primeira pergunta que eu faço é quem é o fotógrafo primeiro. Ele sabendo desse projeto, que textura que ele quer? Como o Ricardo de la Rosa falou, olha, eu prefiro a noite que seja digital porque eu tenho mais informação e de dia pela situação que tem a película. Ou seja, que o fotógrafo tente ao máximo que ele conseguir por questões de orçamento decidir qual é o suporte que ele vai usar. E depois a produção também tem uma outra coisa, a gente está falando de revelação do material. As coisas mudaram um pouco de nome, mas a gente antes tinha o negativo e tinha a fita. Hoje a gente tem HD e também tem a revelação digital. A gente, quando sai de um set com uma câmera red, a gente tem que revelar esse material. Ela solta um RAW e, na maioria das vezes, a gente até conseguiu padronizar isso para o Apple, ProRes, que se trabalha na maioria das produtores, pelo menos na U2, o mais leve que é o 422HQ, mas a Alex só solta o 444, que era mais pesado, engasga, enfim. Então, mantém-se, a gente continua tendo que revelar o material e tem o material que a gente tem que comprar, que era negativo, que agora não é mais negativo, tem outro nome, agora é HD, por exemplo. primeiro. Então, quantos HDs temos para esse projeto? Também sou perguntado. Quantas latas de negativo? Antes a gente tinha essa pergunta de quantas latas de negativo. Hoje é quantos HDs. Bem na transição, algumas, na U2, até a gente acabou esquecendo disso, a produção esqueceu. Então, para entregar, sempre tinha uma lata de negativo para entregar, uma caixa de latas de negativo para entregar para a filmagem. Hoje a gente entrega HD e que depois é revelado para todos esses formatos que a gente tem. As outras câmeras que a gente tem aí, a última lançada foi a da Black Magic, que vocês devem ter visto, que foi lançada na feira, que é mais um formato que a gente vai ter que revelar também. Que é isso, é sempre quando você está, por exemplo, com a Canon, o nativo dela é a H264, mas a gente sempre tem que revelar. E para manter esse time code tem aquela regrinha de manter as pastas esse MISC aqui e o DMC, enfim. Agora com a Canon nova o time code vai funcionar, esse MPT é padrão, não vai ser mais o quebrado. Até tem uma conta que a gente fez lá de quanto a gente demora para revelar, ou seja, antes o negativo demorava para revelar, demora também para revelar o digital. É menos, muito menos, mas demora. No caso da da RED, por exemplo, se não tiver a Red Rocket vai ser de dias. Se tiver a Red Rocket você tem um para um, é uma hora e em uma hora você revela o teu material. Então esses são paradigmas que vão ficar muito importantes, você vê, por exemplo, essa câmera da Blackmagic que custa 3 mil dólares, você tem a opção de filmar com ela uncompressed. Se você filmar uncompressed, você vai gastar 550 gigas de espaço em disco por hora de material. Então se você fizer uma longa metragem, que você grava uma hora de material por dia, você vai ter 550 gigas de material por dia para fazer backup, para fazer a cópia que vai para a edição, para fazer a cópia de segurança. Então são paradigmas de workflow que estão sendo apresentados para todos nós, para os profissionais, para os estudantes, todo mundo está entrando em contato com esse negócio e a gente tem que se preparar para saber avaliar isso. É uma coisa diária, então se você fizer um negócio para a internet, a internet só na monitoração, não precisa ser tão boa a monitoração, dá para fazer no color, dá para fazer no tal, então são assuntos que são importantes para a gente. O Adriano, assim como o Della Rosa, acabou de fazer um filme em 35 milímetros também. É importante a gente também falar um pouco sobre isso, que apesar de anunciada tantas vezes, a película não está morta. tem muitos projetos sendo feitos ainda em filme e que em muitos casos estão tendo workflows mais simples e eventualmente até mais baratos. Você quer falar um pouco desse projeto? O que eu acho que a gente pode falar é que você já abordou que é o seguinte, existe um formato adequado para cada tipo de projeto e antes de uma solução econômica ou de uma solução técnica, existe uma intenção estética em relação ao projeto que você quer fazer. Então, esse projeto que o Tintin se refere é um projeto que eu acabei de filmar agora que é sobre a história do Luiz Gonzaga que a gente filmou no Sertão. E a primeira coisa que quando eu comecei a discutir com o diretor e com o Breno é assim, como é que eu vou filmar em digital no Sertão um filme sobre Luiz Gonzaga? Quer dizer, é uma coisa que para mim era totalmente antagônica, eu não conseguia relacionar uma coisa com a outra. Não que isso não venha a ser possível, não que isso não fosse possível, mas existe uma coisa que para mim era muito importante que é a textura. O filme te dá uma textura. E o que é essa textura? A textura é o grão. O grão é uma textura. Então, é como você vai escolher qual tipo de pincel você vai usar ou em que tipo de tela você vai pintar. isso é muito importante, além de outras questões técnicas. Quer dizer, você chega no Sertão que, obviamente, elas vão ser resolvidas no decorrer desses próximos anos, já estão sendo resolvidas, mas, assim, você chega no Sertão é um lugar que tem uma temperatura absurda, é um lugar que eu filmo no Sertão, é um lugar onde a estrada não era asfaltada, a gente andava, sei lá, em média, 70 km por dia de estrada de terra. Quer dizer, um equipamento digital, seja ele Alexa, seja ele F65, Sony ou qualquer equipamento, ele sofre muito com esse desgaste. Então, você, quando você vai para uma situação dessa com equipamento digital, você tem que levar você para uma câmera backup, porque você vai ter problemas sim. Não que a câmera 35 não venha a ter problemas, hoje em dia a gente está tendo problemas cada vez mais em relação a isso. Mas a câmera de cinema é uma câmera mecânica de um modo geral, então ela, com certeza, é um pouco mais resistente. Mas voltando a falar um pouco sobre a textura. Todas as câmaras que a gente, porventura, falou, a Epic ou a Red ou a F65, a câmera que veio agora, entre elas, elas têm texturas diferentes. Então, para um determinado projeto, às vezes você precisa de mais portabilidade, para outro, você precisa de um outro tipo de estética. Então, é comum também, hoje em dia, você, que nem o Della Rosa colocou aqui antes, que ele queria fazer, de repente, as noturnas em digital e as diurnas em outro formato, em 35 milímetros, se não me engano. Então, quer dizer, a película, ela ainda tem que continuar sendo uma opção nossa, porque, antes de mais nada, ela é uma opção estética. Entendeu? E, assim, e hoje em dia, a gente percebe que existe um grande desconhecimento disso. Então, você, às vezes, conversa com produtores que eles chegam para você e falam assim, olha, mas eu tenho que fazer em digital, porque eu falei, mas por que precisa ser feito em digital? Porque eu não tenho dinheiro. Então, existe uma ignorância em relação a esse tipo de afirmação. Como o Tintin falou, se você capta um projeto, por exemplo, em Epic, que ela grava em 4K, em média, ou pode gravar em 5K, ou em 3.5K, quando é de arquivo, ela é monstruosa. Você precisa ter muito dinheiro para poder armazenar esse material. E precisa ter muita infra para poder armazenar esse material. mas o que é interessante é que muita gente importante que deveria saber sobre isso não sabe. Então, você se vê discutindo com um cara que está manipulando um orçamento que pode chegar até 10 milhões de reais, ou 3 milhões de reais, ou 4 milhões de reais, ou 1 milhão de reais, de qualquer jeito, é muito dinheiro, e o cara não tem total desconhecimento do que a gente está falando. Então, é complicado. A gente está vivendo uma era de muita confusão em que a gente tem uma obrigação de tentar esclarecer isso, limpar isso, e é uma missão muito árdua, e é muito confuso tudo o que a gente está vivendo. É realmente difícil. Porque você vê também os exemplos contrários, são muito interessantes. Como, por exemplo, o caso de Benjamin Button, que foi indicado ao Oscar de fotografia, Cláudio Miranda. Foi filmado com uma Viper, que é uma câmera que entrega um uncompressed raw, um sinal... Mas ela é uma câmera que é Full HD, e tem um sensor 2,3 de polegada que é super pequeno. Aqueles sensores que dão foco daqui até Niterói, entendeu? Mas foi feito um uso excelente da câmera, né? Workflow. Vou filmar com uma câmera que é pequena, então, filma lá com os diafragmas mais abertos para ter os desfoques. Depois que o filme estava pronto, e é um filme de época, né? Depois que o filme estava pronto, ele ficou 15 dias num cara que é um especialista em aplicar grão, que vai lá e só aplica grão nas imagens digitais. No plano aberto, ele coloca o grão um pouquinho mais fino, no outro ele coloca o grão um pouquinho mais grosso e tal. Mas estudou isso antes, né? E você também pode ter um resultado excelente, né? Então, realmente, no fundo, são questões todas que se fundeiam no expertise de pessoas, né? De pessoas sabendo o que estão fazendo, né? Então, isso é uma coisa que é... Essa é a questão dominante, né? E lembrando também, Tintin, que na verdade, como a gente está numa troca de sistemas, que são sistemas de projeção, o seu produto, ele vai para dois formatos. Se você capta em digital e ele vai ser exibido direto com aquele arquivo digital, se você não fizer esse tipo de tratamento dos grãos que você está falando, ele vai aparecer na projeção, entre aspas, dependendo do look da câmera, tem algumas câmeras que são mais videográficas, ele vai aparecer uma grande televisão, né? Você vai no cinema assistir televisão. Porém, se ele colocar esse tipo de grão e você fizer um transfer para internegativo, aí o grão vai ficar excessivo. Porque a própria dinâmica do transfer, ela vai agregar o grão orgânico por cima do pixel e aí você vai ter a textura final. Então, tem formas híbridas de se trabalhar em relação a isso, mas eu não posso ficar pondo o produto de um lado para o outro. Eu já cansei de ver aquela história, né? Virou o baratinho, a projeção digital barata, os filmes baratos, câmeras baratas, o workflow doméstico. Aí você vai no sistema, no cinema, paga um ingresso de 20 reais e para assistir um filme, assim, precaio, tecnicamente, com uma imagem ruim, com uma imagem que veio de arquivo, principalmente nos documentários, sem nenhum tipo de trabalho, e você está pagando o mesmo ingresso que você paga para um grande filme em 35 milímetros. Então, aquilo que foi colocado aqui como conceito, cada projeto, ele precisa ser discutido o seu workflow desde o início. E agora também se criou uma mania, um vício. Ainda quando era película, se batia na porta, por exemplo, das casas de pós-produção, para se discutir um pouco o que vai fazer. No digital, se discute muito pouco. Então, tem uma série de projetos que chegam lá assim, brum, pronto, fiz um filme aí, hein? Vamos ver o que a gente faz com ele? Falei, mas isso aqui, isso aqui, você viu isso aqui? E esse problema? E entra um fator aqui, quero deixar só um adendo, o problema das lentes, está terrível, está afetando tanto película quanto o digital. A gente foi perdendo uma certa rigidez, eu vejo pouquíssimos filmes em digital que fazem os testes de lente, que tem que ser vistos em tela grande. Então, eu brinco que no digital não é foco doce, é foco diet, que é um foco mais moderno. Então, a gente virou, a 5D trouxe para a gente assim, o fora de foco é o meu mundo, eu enxergo o meu mundo dessa maneira, ou seja, como a gente não consegue trabalhar, a gente diz que o fora de foco foi incorporado à humanidade. E ele é muito bacana, o Câncer de V-Show, espetáculos com cinco, seis câmeras, que é inacreditável, a instabilidade das câmeras, e o fora de foco. Não é estética, entendeu? É precariedade, eu não vou nem citar nomes, mas eu vi aí o cara segurado pelo cinto com uma câmera totalmente pelada, sem nada, sem nenhum, nada, sem nenhum equipamento, nenhum acessório na câmera, era uma câmera fotográfica, a hora que você vê o making of daqui, depois vê as cenas, ele fala, ah, a ceninha dele lá, que bacaninha que ela está. Então, eu tenho pego, é, linda, né? Aí eu tenho pego uma quantidade enorme de filmes, principalmente ainda, os poucos que são feitos em Super 16, com enormes problemas de colimação de lente, as angulares, né? Não sei se as manutenções das lentes, ou o que está acontecendo, se elas estão sendo usadas demais, sem a rigidez que a gente tinha numa equipe de cinema, sem assistentes mais experientes cuidando dessas lentes, porque as lentes agora, a mesma lente que faz o seu longa, saiu ontem com uma 5D, com um adaptador. Então, ou seja, piorou muito, na minha opinião, a qualidade média dos produtos vindos a partir da ótica. E eu acho que a gente tem que recuperar não só os deles, como testes para o digital também, assistidos em projeção de alta resolução e grande, né? É que uma parte é essa questão do padrão de qualidade que ficou difícil, porque é essa coisa que a gente tem que ter essa maleabilidade de sacar o que é para cada projeto, né? Quem aqui já filmou com o Red em 2K, por exemplo, quando você dá o zoom lá para fazer o foco, você vê que a imagem nunca fica em foco. Imagina o Red em 2K, por exemplo, como o da 5D também, se você der o zoom lá de 100%, não fica no foco, no foco. Então, como que você vai saber quanto daquilo que é a lente e quanto que é uma questão de resolução? Quando a gente aceita trabalhar em outras condições que não são as que conseguem te dar esses dados mais eficientemente, então, é isso que é o nosso balé hoje em dia é esse, né? A gente conseguir se adaptar e saber e enxergar o que é limitação do sistema e o que são coisas que você consegue aferir, né? A gente vive num mundo, por exemplo, que as especificações técnicas estão perdendo força, na minha opinião. Porque, às vezes, você olha duas câmaras que têm especificações técnicas idênticas e a imagem de uma é muito bacana e a de outra é um lixo, né? Porque são muitos fatores que não estão na lista de especificações técnicas que mandam. No caso das DSLRs, por exemplo, tem o jeito que pula a linha. Isso daí conta muito na imagem. Se pula a linha ou se é uma imagem que é reduzida lá dentro, porque o sensor da câmera fotográfica é gigantesco, né? Para tirar o 1080, a primeira geração de 7D, 5D Mark II e tal, eles pulavam uma linha a cada cinco. Então, isso faz com que a imagem tenha more, fica tudo serrilhado e tal. Agora, a 9, ela reduz a imagem aparentemente dentro da câmera, então, melhorou essa questão um pouco de coisa. Então, o nosso julgamento agora tem que ser técnico de textura e também tem uma coisa da gente tentar compreender as tecnologias, né? Que estão mudando. Só dando um toque aqui, eu recebi um SMS dizendo que o som lá fora está muito baixo, não estão nos ouvindo lá. Acho que eles não pediram para a gente falar. Está ligando, né? Não, pediram para a gente falar mais longe no microfone, mas lá fora estão reclamando que não estamos ouvindo. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre uma coisa que a gente falou agora, que foi essa questão dos deliveries, né? O que são os deliveries? Os deliveries são assim, quando você vai fazer um projeto, principalmente um projeto de longa-metragem, no contrato, junto com o produtor e com os patrocinadores, enfim, se tem televisão envolvida, etc., você tem um delivery. Quais são os deliveries? Então, você vai fazer um projeto para cinema, depois você vai ter que fazer um DVD, vai ter que fazer um Blu-ray e ele vai querer passar também na Globo em formato 3x4. Então, esses são todos os formatos que você vai ter que entregar. O delivery é a entrega do seu produto final. Então, mais uma vez, você se defronta com um problema que é o seguinte, você tem um roteiro para contar e, de repente, você decide que você quer fazer para o cinema, por exemplo, pode ser muito interessante que você faça ele em 2, 3, 5, porque você vai achar maravilhoso, você vai ir para o sertão e filmar em 2, 3, 5. Mas a Globo vai querer passar ela em 3x4 em formato estándar, porque ela não passa para a TV estándar nada atarjado. Ela poderia até passar, mas não passa. E você vai ter que também em respeito. Então, você filma, às vezes, com um disponível 2, 3, 5. Dentro do disponível 2, 3, 5, você tem o formato HD, que seria o 16x9, e, às vezes, você tem até um sinalizador em 3x4. Só que, em 3x4, você jogou um pedaço da imagem fora, absurda, assim, para fora. Então, vai ficar muito difícil você conseguir interpretar todos os formatos. Enfim, mas isso faz parte, hoje em dia, da nossa realidade. Quer dizer, você tomar essas decisões, em que formato você vai fazer para cada fim. E, depois, você ainda se encontra com outras questões, que é o seguinte, parte do seu... Então, por exemplo, você pega um projeto que você faz, por exemplo, eu fotografei o palhaço e eu me lembro que o projeto foi mandado 120 cópias, se não me engano, saíram, ou mais, não me lembro. Sendo que 70 eram filme e as outras 40 eram cópias digitais, que eram espalhadas. Então, você também tem a projeção digital e a projeção ótica, que é uma interação completamente diferente de uma coisa para a outra. E, hoje em dia, em alguns cinemas, você nem mais sabe. Você chega no cinema e fala assim, mas você descobre dentro do cinema se a projeção é digital ou a projeção ótica. Então, quer dizer, a quantidade de problemas que a gente vem vivendo de controle de imagem são gigantes. Tem uma coisa que eu acho superinteressante, eu estava até comentando com a Eber lá fora, que, cada vez que você faz um projeto de longa-metragem, no contrato que você assina, vem escrito assim, que você cede direitos de imagem para qualquer tipo de mídia, seja ela TV, cinema, etc., eles chegam a colocar até... Que venham a ser inventadas. Mídias que venham a ser inventadas no futuro. Está no contrato escrito. Então, a gente cede direitos de imagem para transmissão de mídias que não existem. Então, é uma loucura, quer dizer, assim, enfim, não tem nada que a gente possa fazer em relação a isso. Esse é o resumo do momento que a gente vive. Quer dizer, quais são as mídias que as pessoas estão assistindo ao filme em celular. Então, fica difícil realmente entender o que a gente precisa, mas a gente, como diretor de fotografia, tem que entender, você fala assim, mas qual é a mídia que eu realmente quero alcançar? A gente tem que ser muito bem conversado. Quando eu fiz O Palhaço com o Celton, ele sempre falou para mim, ele falou assim, ele não queria filmar em 2, 3, 5 o filme. E eu até queria filmar em 2, 3, 5, porque eu achava que tinha sentido. E ele falou para mim assim, eu quero que esse filme seja muito, muito, muito popular. Eu quero que esse filme chegue na casa das pessoas, em televisão 3x4, no Nordeste ou nas áreas mais inacessíveis do Brasil. É muito importante, muito significativo isso, que ele falou para mim naquele momento, entendeu? Tem que ser realmente considerado. Então, tanto o diretor, o produtor, o diretor de fotografia, tem que discutir muito sobre essa intenção. Essa intenção é muito importante. A gente não fez o filme em 2, 3, 5. Eu sofro bastante com isso, mas eu entendi o conceito da história. Tem uma coisa que eu queria falar sobre o Celton que eu acho engraçado, que tem muito a ver com essa coisa da mídia, que é o seguinte, o Celton é um cara que é cinéfilo e ele gosta de ver as coisas na casa dele em DVD. Ele gosta de DVD e ele detesta assistir Blu-ray. Por que ele detesta assistir Blu-ray? Por causa do excesso de definição. Quer dizer, o Blu-ray, e a gente sente isso, né? O Blu-ray, ele é um formato HD, em uma tela 1080 por 1920 pixel e, às vezes, ele te dá uma interação bastante diferente até do que o próprio cinema te dá. Se você vai assistir um longometragem no cinema, você tem uma sensação ótica do filme que, por alguma razão, você acha que é conceitualmente agradável. No DVD, chega um pouquinho perto e, de repente, o Blu-ray dá um pulo, vê uma quantidade de definição absurda. e o que eu queria comentar é o seguinte, na nossa revelação digital, como o Zé se refere, a gente, para quando você está captando em negativo, você capta em negativo, esse negativo, em um determinado momento, ele é escaneado para 2K no momento da finalização. Nesse momento que ele é escaneado para 2K, é um telecine que a gente chama de telecine técnico. Ele é escaneado todo o material depois de editado, em um telecine flat, absolutamente lavado. Se você olhar, ele parece uma imagem raw, é até feio de ver a imagem, técnica. O objetivo disso é você poder resgatar o máximo de médias luzes, entre altas e baixas luzes, o máximo de informação possível que o negativo tem, para que depois, quando você chegue no corretor de imagem, junto com o seu colorista, você tenha todas essas informações e possa escolher o que você quer. tem um detalhe muito naquela escuridão que eu queria deixar, ou não quero ter. Aí o colorista aperta um pouquinho e aquela informação sai. Ou eu gosto de ver o desenho das nuvens no céu, etc. Ou não quero. Você tem ainda esse poder de escolha. Mas o que eu achei interessante foi o seguinte, no processo de finalização do palhaço, na teleimage, eles têm uma sala de projeção que é um pouco, talvez, do tamanho da área que está sendo projetada, não é, Zé? Imagino. Então, você escaneia o material para 2K, vem com aquela resolução absurda de pixel que... Você quer falar? Escaneia em 3 e grava em 2. É, que é quantos pixels? Por quanto? Eu nem me lembro da qual é a 2K. 2K, 2.048 por 1.596. É uma definição absurda, né? E você projeta essa imagem, pum, numa tela, assim, e você senta com o seu colorista aqui e vai marcando aquilo. A imagem que você está vendo em 2K, naquele momento que você está marcando, que é uma imagem incrível, ela, na verdade, ela não tem... Você acerta a cor daquilo, mas ela não tem a ver com a imagem que vai ser projetada no momento final, até porque você nem está vendo uma imagem negativa, você está vendo uma imagem escaneada. E eu me lembro que o Salton chegou no meio desse processo com um frame frisado. Estava frisado um frame. ele olhou e falou assim, ele se incomodou tanto com aquilo, eu falei, mas o que é isso que eu estou vendo? O que é isso que parece televisão? Por que a gente rodou em negativa? Ele ficou tipo assim, ele teve um processo assim, que demorou, tipo, uma hora, mais ou menos, ele surtou, para poder entender o que estava acontecendo. Porque é um processo intermediário, quer dizer, você faz toda a sua marcação de cor em uma resolução em 2K, em uma resolução absurda. depois que tudo isso colorido, você tem o seu longa inteiro em 2K, aí depois você vai fazer o arre... É, vai fazer o trânsito para internegativo. Vai fazer o trânsito para internegativo, que é o tape to film, quer dizer, quando você volta do digital para a cópia, você gera um intermediate, ele volta para negativo e esse internegativo gera a cópia. entendeu? E aí, nesse momento que gera a cópia, aquele material original em 2K volta de novo até a característica de cinema, a característica do grão de novo e você também não perde de novo. Aí você vai ver essa cópia no cinema e já não é mais uma imagem em 2K. Aí, quando o Celton entendeu todo esse processo que ele sentou no cinema e viu, ele falou, que alívio, porque ele estava preocupadíssimo em relação. Então, é muito interessante que durante o processo a gente vive diferentes resoluções do que você está vendo do próprio filme. É por isso que é muito importante no momento em que você está fazendo uma longa-metragem que você possa testar todo o processo para que o diretor e o produtor e todo mundo possam entender o que nós estamos fazendo. Então, você filma coisas ou capta coisas digitalmente relacionadas ao assunto que você está fazendo e você faz todo o processo. Escaneia, vai para 2K, printa, telecina e você entra no laboratório e você fala assim, olha, é isso aqui que a gente está fazendo. E, Adriano, tem uma coisa importante, só desculpe, interromper em relação a isso, que o processo seguinte teve duas gerações. Você teve o internegativo à cópia, a cópia, quando muito, uma ótima cópia tem 1K de resolução. Por que ele assusta com o Blu-ray? Porque, na verdade, você está apresentando para ele um arquivo quase puro, só com a compressão do Blu-ray do seu 2K. Eu defendo uma testa, até lá no nosso stand, tem um exemplo desse de um filme feito com a V1. Depois de transferido, eu retelecino ele para fazer todos os delivers a partir de algo que ganhou textura. Para ter um grãozinho. E que tem essa impressão que você está falando. E, quando você vai assistindo o Blu-ray, ele tem a mesma cadência, a mesma textura que você tem na projeção. E, quando é um arquivo com câmera digital, então, isso é mais crítico ainda. É crítico, é crítico, é absolutamente crítico, porque a câmera digital não tem grão. E você fica absolutamente assustado. Então, captar um longa-metragem com câmera digital é interessante. Quando o fim vai ser... Quando o fim é cinema, é muito interessante isso. Porque você capta uma imagem, seja ele 2K, 4K, 3K, ou até o ProRes 444 da Alexa, ele não tem grão. Ele é pixel. E o pixel não mexe. Então, a imagem é uma imagem digital mesmo. É uma imagem que tem uma textura diferente. Só que, quando você está filmando, ou você está gravando, você está captando essa imagem, o fim disso, quando você passar o tape to film, ele vai voltar a adquirir grão. Quando você passa essa imagem digital para o intermediate e para a cópia final, ele vai passar, ou seja, você vai inserir textura na imagem. O que vai deixar ela, dependendo do projeto que você está fazendo, com um resultado mais agradável para o meu ponto de vista. Mas, agora, o que vai acontecer em breve? O cinema ótico vai deixar de existir e as projeções vão passar a ser digitais. Então, lentamente e gradativamente, a médio prazo ou a curto prazo, a gente vai deixar realmente de tegrão na nossa imagem. E, lentamente, a gente está assumindo de que a imagem é sem grão mesmo e nós vamos perder essa textura. Então, é um momento... E, mesmo que você não queira, aí você fala assim, mas a gente não pode aplicar essa textura. Pode, pode fazer várias coisas. Só que, depois que está feito, você vai perdendo a coisa. Não tem mais prazo. O cara que está fazendo não soube fazer. Enfim, você começa a viver uma série de... Os problemas vão se adicionando. Mas, o que eu acho interessante disso daí também é o seguinte, que é uma coisa que eu me pergunto assim, voltando a falar um pouco de conceito, será que as novas gerações, será que os meus filhos que têm oito anos vão estar interessados em ver esse grão? É que nem a gente, às vezes, até hoje, dependendo do projeto que você faz, vamos filmar em Super 8, etc. Porque você gosta daquela textura. Mas, é que eles realmente estão interessados? Quer dizer, os caras vivem jogando videogame, eles nem sabem o que é grão, não se interessam por isso. É outra geração. Então, eu acho que a gente está vivendo realmente uma transição conceitual em relação a todas as mídias, é óbvio que a gente está vivendo isso, mas a gente ainda tenta resgatar, ainda como diretor de fotografia e técnicos, etc., uma textura que é agradável, mas que ela está fugindo das nossas mãos. Ela está fugindo e tem uma hora que a gente talvez não sinta mais necessidade disso, talvez mude totalmente o conceito da imagem que a gente queira assistir. Enfim, é só um... Você tem software para colocar balanço em projeção digital também. É. Para ficar leve e... Na verdade, eu acho que para entender bem o que é quando você fala em grão, não é só o grão, não é só uma textura de grão. Aqui, a película, cada quadro é diferente do outro, ou seja, o grão, ele não está como o Pixel, sempre no mesmo lugar que deixa aquela imagem, onde não tiver movimento, travada. Ele tem uma textura, porque cada quadro é diferente do outro. O grão se mexe, ele é vivo. E o digital, não. Ele está travado lá. Você está filmando uma parede com a câmera parada, está tudo parado. Nada tem aquela vida que o grão está... Enfim, acho que... Esquecemos do ruído, não é? O ruído se mexe. O ruído se mexe. Se mexe sempre... Ele pisca, não se mexe. Ele pisca. O ruído da subdigital... Ele aparece e desaparece. É mais feio que o grão. É, gente... Então, vamos abrir para a pergunta. Isso, gente, desculpa falar que... Não, imagina. A gente está um pouco atrasado, que eu queria abrir para as perguntas, está bom? Por favor. Perguntas? Ali, temos uma pergunta ali. Oi, meu nome é Yolanda. Eu queria voltar para o começo da apresentação do filme, do 2001, e colocar uma questão para a mesa, que acho que o Adrien tocou, mas não aprofundou, que é a questão do tempo de produção. O Stanley Kubrick é famoso porque ele também tinha longas produções que duravam meses e meses. Então, eu acho que também ele tinha uma qualidade diferente até de outros contemporâneos dele por causa disso. Você não acha que agora a gente está sendo pressionado pelo tempo, por uma certa ditadura da tecnologia, que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito barato? O Kubrick ficava filmando 40 takes de tudo e tal, mas o Polanski também fez um filme agora que se passa inteiro dentro de um apartamento. Então, eu acho que está ficando cada vez mais raro a condição de fazer um filme que nem esse. realmente ele era um cara que tinha essa condição. Mas é porque a complexidade desse assunto é que é interessante, porque você ser um diretor não é só uma questão artística, é uma questão política, você tem que ir ganhando o respeito dos produtores, você tem que ir ganhando o respeito de quem te dá dinheiro. O Tim Burton, por exemplo, você vê um cara que tem um poder político enorme, porque o cara só faz filme em cenários gigantescos, uma coisa que ele foi conquistando com os filmes dele. Então, a correria certamente atrapalha. Então, uma das coisas até que eu queria falar que acho que surge aqui como uma solução para todos esses problemas que a gente está encarando é consultar um especialista e ser previdente. Isso que eu vi um pouco de acordo com o que o Zé está falando. A pré-produção acho muito importante nesse sentido para encaixar o que tem para fazer com o que dá para fazer. A aposta deve começar no roteiro, não quando você já tem o dinheiro para fazer. Porque é interessante, eu estava vendo, por exemplo, conheci um cara que fotografa o CSI, e o CSI, ele é escrito, metade do episódio tem que acontecer dentro da central do CSI, que é um estúdio que está pronto lá, montado, e ele já é iluminado, já tem as luzinhas lá. Então, é talvez uma das séries mais milionárias que tem, eles gastam acho que 3 milhões de dólares por episódio, mas o roteirista já é lei, o cara tem 50%, eu tenho que passar dentro daquele lugar lá. E aí eles conseguem ficar num padrão. E os filmes estão mais caros do que já foram no passado. Os orçamentos estouram o tempo inteiro. Então, citando um exemplo de um cineasta que tem outro foco, quer dizer, o último filme lá do Lars von Trier, eu acho que ele tem, na minha opinião, uma das sequências mais belas já feitas na história do cinema. Aquela sequência inicial do filme é uma das mais lindas que eu já vi na minha vida. E foi feito em digital, e agora? Quer dizer, ele teve condição de conceber, fazer, executar e botar um filme dele para frente. Eu acho que essa questão dos tempos, ela sempre existiu. Você tinha superproduções do Griffith, por exemplo, de um cinema que era muito mais raso na época. Todas as épocas vão ter os diferentes, todas as épocas vão ter os filmes mais caros e todas as épocas vão ter os caras que vão propor inovações tecnológicas, sejam elas de que ordem forem. Acho que isso vai, é sempre, faz parte da humanidade e do audiovisual. E, claro, o que a gente fala é o nosso rapidinho daqui, é o nosso rapidinho que o cara já acha que não pode, ele não sabe que se ele perder 15 minutos, ele vai economizar ali na frente três dias e muito dinheiro. Porque aí é uma pressa, eu acho que isso tem muito a ver, é um assunto que a gente vai discutir amanhã na mesa de formação, tem muito a ver com o tipo de formação que a gente tem hoje da mão de obra que está trabalhando em audiovisual. Bastante. Eu tenho 30 anos aí da área de magistério e dessa área audiovisual jogando dos dois lados e eu acho que eu posso fazer uma análise desse tipo. A gente tem uma modificação bastante significativa de como é formado e de como a gente monta esses processos de trabalho com os formados. Acho que isso é uma das coisas importantes para discutir por que que o produtor toma as atitudes que toma e qual é o que ele tem dentro do circuito de equipe dele. Porque dá para dizer não, dá para colocar opinião na mesa. A minha vida inteira, em tudo quanto é lugar que eu trabalhei, eu sempre coloquei as minhas opiniões e sempre briguei por elas. Em todos os lugares. Eu brigo com todos os meus patrões. Sempre. Entendeu? Para poder, ideias e processos. Acho que se a gente puder brigar um pouco por ideias e processos, a gente consegue algumas vitórias. Mas que é o caso do Benjamin Button também, que é o David Fincher, que é outro que fica lá afirmando o centex de cada cena e tal. Mas o que eu quero dizer com isso, o que a gente quis dizer com isso é que essa obstinação e a vontade de fazer e aí o estabelecimento de um certo padrão de qualidade é uma coisa que vem das pessoas que estão fazendo. Isso é que é o mais importante, não é uma questão de equipamento. Ele falou, eu quero fazer um cara andando sem gravidade, num lugar que tem gravidade. O que a gente faz? Senta com o diretor de arte, fala o que a gente vai fazer. Vamos fazer um cenário que gira. É uma solução que partiu da cabeça de pessoas. Então, isso que a gente quis propor. Mais perguntas? Bom dia, o meu nome é Rodrigo. Eu tenho um comentário e uma pergunta. O comentário é com relação ao Blu-ray. Se você pegar um filme em Blu-ray e o mesmo filme, um arquivo do iTunes com a mesma resolução, eles são bem diferentes. Eu tenho a impressão que o Blu-ray, o problema dele não é a resolução, é o filtro de sharpening que é aplicado. Eu não sei se isso é na gravação da mídia ou se é o próprio aparelho que faz isso. Mas dá para ver que arquivos com a mesma resolução são bem diferentes. A pergunta é sobre o workflow. Com relação a esse processo de revelar o material, de converter, por exemplo, se você pegar um arquivo da 5D ou da Red e ter que converter para ProRes, talvez não é o caso de que aqui no Brasil a gente está muito apegado ao Final Cut e, por exemplo, na Adobe você já consegue editar esses arquivos nativamente? Não sei. Se existe um preconceito, se ainda se usa... Tem vários plugins, na verdade. Inclusive, agora, eu fiz três projetos com os mais variados formatos e a gente investigou quatro ou cinco maneiras, mas aí é aquilo que eu falei antes. A gente investigou vários reveladores, vários processos de exportação. Alguns desses testes chegaram até o transfer e a projeção final, outros foram vistos em tela grande, várias sessões de análise disso. Uma coisa que eu ia alertar antes, precisa tomar muito cuidado nessas conversões, principalmente para a movie, elas alteram o contrato da imagem, significativamente. O movie é uma desgraça total e se usa a movie direto nos workflows. Precisa tomar muito cuidado. O after é um revelador e tem plugins melhores do que o próprio final para fazer. Se você usar os filmware, por exemplo, da Technicolor na 5D, você com certeza melhora a performance dela e os processos de revelação melhoram. Aquela proposta das cartelas funciona do mesmo jeito. E um chartzinho de resolução que você baixa da internet e manda imprimir. Não custa nada. Um chartzinho de resolução para você checar as suas objetivas e aquelas outras coisas que eu falei antes. Então, é perfeitamente possível trabalhar com um workflow melhor e concordo com você. A gente fica muito fixado em algumas tecnologias que elas vingam no Brasil, que a gente tem culturas operacionais e você não vê, às vezes, uma solução. Existem muitos desenhadores de plugins e soluções baratas, 100 dólares, 300 dólares, uma coisa que trabalha em 4K e converte tudo para tudo. Como o Cineform HD, por exemplo, que tem soluções há muitos anos. A gente fica meio preguiçoso. Acho que tudo é investigação e processo. Não, existe isso que eu estava falando naquela hora, que tem essa questão comercial. A Apple desenvolve o ProRes, a Aja faz o aparelho que grava em ProRes, a Aja faz um acordo e grava em ProRes. Quer dizer, há grandes conjunções comerciais que também levam a gente meio por um caminho. Mas é importantíssimo pessoas com inquietude como a sua para a gente investigar e comparar esses métodos. O Blu-ray tem uma dica. Na verdade, as televisões todas vêm reguladas para um tipo de Sharp que não é adequado para isso que todo mundo está querendo. Então, se você mudar as regulagens da televisão, porque você pode regular por cada input nas televisões modernas, você melhora excepcionalmente o aveludamento da imagem e tira esse efeito da taxa de compressão que também é alta no Blu-ray. E essas características de masterização, eu consigo igualar o meu Blu-ray, por exemplo, a uma transmissão HD de um filme, tanto pelo ar quanto a cabo. Mas você vê como a gente acostuma, você pega essas TVs e vai naqueles padrões já que elas vêm de fábrica, você coloca lá em cinema, perto das outras e fala, escuro, sem contraste, porque você acostuma a ficar vendo de outro jeito. Alguém padronizou aquilo na fábrica e disse, aqui é filme, porque alguém achou que aquele filme era lavadinho, o contraste mais baixo, que é mais macio. E não é só isso. Tem muitos parâmetros, além das conversões, existem muitos parâmetros de casa também, até como eu estava mostrando aqui, que é, você pode esticar a sua imagem se quiser também, ou seja, um desavisado vem, e na maioria dos restaurantes em São Paulo que tem uma TV de 16x9, você vai ver todas as imagens esticadas, porque o cara quer preencher a tela. E tem as frequências também, agora tem essas TVs de altas frequências, que é uma imagem que me incomoda para caramba, fica aquele negócio crisp assim, ficou à beira dos aneléticos, e os games beneficiam muito com isso, então a gente vai ter uma geração de pessoas que jogam game vendo coisa nesse negócio sem blur nenhum, sem rastro assim, que é aquele super triste. Você consegue setar outra coisa, consegue setar a sua TV, que se você tem um filme rodado a 24p, você consegue ir lá na sua TV e setá-la para virar I, então você alisa tudo, você assiste um longa metragem como se fosse uma novela, todo interbolado. Uma barrinha, está canal desligado de noite, gera uma barra, sem a PTE, aí você regula por ela. É boa. Ou então a gente pode gerar daqui. Mais perguntas? Oi, boa tarde. Quem? Aqui. Onde? Oi. Boa tarde, João Balbi, página Cinebag do Jornal Impacial. Recentemente, o Tarantino, ele comentou que ele não gosta do que é feito em digital. E o Dália, por sua vez, ele, em uma gravação, ele elogiou a Canon 5D, o transfer da Canon 5D. O Dália, o Heitor Dália. Ele elogiou o transfer da Canon 5D. Então, pensando em estética, em festivários de cinema, por exemplo, a ótica vai ser a estética e o parâmetro pode ser subjetivo. Então, se a gente tivesse numa mesma mesa, no júri, o Tarantino, o Dália, cada um, o Tarantino, de cara, ele ia descartar qualquer filme que foi feito em transfer. Então, ele só ia focar naqueles que foram feitos realmente com película. para discutir qual é a melhor fotografia. O Dália não teria esse preconceito, ele veria todos da mesma forma, praticamente. Então, a partir desse momento, com esses novos formatos, qual vai ser o parâmetro, além dos objetivos, para discutir qual é a melhor fotografia, principalmente em festivais de cinema? Então, mas isso te devolvo essa pergunta. Tem que escolher qual é a melhor? Será que esse negócio do Tarantino não é uma questão de gosto? Não sei se ele está dizendo que é uma questão que ele acha que os filmes captados nos digitais são ruins. Isso é uma questão de gosto dele. Para fazer os filmes dele, ele prefere fazer assim. E eu acho que agora a gente tem essa convivência de tudo isso. E eu acho legal o filme feito em 5D, contanto que a pessoa que fez o filme com 5D não tem a expectativa de que o filme pareça um filme rodado em 35. É essa questão, é toda uma questão de adequação. Eu acho legal o Edward Burns, que é um ator hollywoodiano famoso, já fez vários filmes, já dirigiu vários filmes, fez o último dele em 5D em 9 dias de filmagem. Um filme lá de diálogo que é para ter essa cara. Eu acho que essa convivência é legal. E acho interessante que os diretores manifestem as suas preferências e lutem por elas. Uma pluralidade. É só um consolo. Na área de direção, a gente assiste Benjo Roubado e sem discutir se o filme é bom ou se o filme é ruim, tem um puta monte de pulo de eixo. Você fala que o cara não sabe fazer. Sabe? Agora, então, só para dar uma dica e para o Adrien não ficar tão angustiado, o diagnóstico que vocês trouxeram aqui é o que está valendo para o mundo audiovisual. Ou seja, o cara está errado, o filme é ruim, Benjo Roubado é lindo. Então, assim, as discussões permeiam o que e a banalização das imagens. Quando inventaram a camerazinha VHS, eles não sabiam o que eles estavam produzindo. E hoje é o resultado que a gente está colhendo. Todo mundo hoje é produtor de imagens. Aí você entra no YouTube e o cara tem três milhões de viewers no OK Go. E como você vai discutir isso e falar para o cara que está errado, que está feio, que cortou a cabeça do bailarino? É impossível. Então, vocês são só um foco de resistência para aliviar a vida de vocês. Ela tem que viver como um foco de resistência, porque vocês não conseguem entrar em uma agência de propaganda e explicar para o criador que aquilo é impossível. Mas é que acho que tem uma diferença entre o que é deliberado e o que é falta de capacidade. Essa que é a questão. Então, mas isso não vai te levar a ser produtivo. O que vai depender muito da tua resistência, da tua briga com o Zé Augusto acabou de falar. Infelizmente, a gente não vai reverter isso. A gente não vai conseguir. Então, assim, o teu filho, Adrian, ele já se acostumou. O teu filho, não. Já tem... Toda molecada que tem 25 anos hoje nasceu no indivíduo game. Então, eles não sabem nem a diferença de novela. Eles não sabem o que é a imagem. E eles não estão preocupados em saber. Eu levava para os meus olhinhos uma foto da novela e levava o rolo na mão. Levava negativa, cópia, positivo. Eles ficavam olhando e tinham a menor ideia e não estão preocupados em saber o que é isso. Então, assim, a resistência é de vocês. A pegada vai ser o quanto vocês terão de saco roxo para aguentar tudo isso. Porque vai ser assim sempre. Daqui para frente é assim. Na verdade, é bom... Acho que a gente tem que finalizar esse papo, mas, assim, é bom dizer que é o seguinte. A gente não tem problema nenhum com o digital, antes de mais nada. A gente capta... A gente trabalha, hoje em dia, basicamente, captando 80% do nosso projeto, seja de longa-metragem, comercial, quer que seja em digital. Já é assim a nossa vida e vai aumentar. A gente sabe disso. A gente só está alertando em relação a quais são os critérios de escolha para um determinado projeto e alertando, dizendo que a gente tem sido testemunha e que a gente tem vivido que esses critérios, eles têm se diluído em relação ao que você vai escolher como formato. Quer dizer, só para a gente fazer uma avaliação em relação a isso. Eu acho que não se trata... A gente não quer ser resistente de absolutamente nada. A gente simplesmente quer e levanta aqui, de novo, que é muito importante que a gente possa estabelecer esses critérios, entendeu? e tem uma atitude um pouco mais séria em relação ao que é bom para um determinado projeto do ponto de vista conceitual e, obviamente, que você tem que também alcançar o objetivo orçamentário. Faz parte da nossa vida isso, entendeu? Então, a gente não quer ser resistente de absolutamente nada. Não, mas você vai ter que ser, André. Porque eu estou dando todo o DNA. Desculpa a expressão. A gente quer... Eu não sei, mas a resistência, que é muito importante dizer, não se trata de uma resistência tipo nós devemos continuar fazendo nossos projetos em película. A gente já passou... Não, eu não fiz essa distinção. É, não. Eu não fiz. Só para esclarecer, porque esses caras são diretores, eles precisam chamar a gente para trabalhar no futuro, entendeu? Alguns deles vão virar diretores. O Dula Rosa saiu com um incomum do aqui hoje. Gente, desculpa. Vou ter que cortar 1,15. Obrigado à mesa. Obrigado a todos.